Eu tava lendo a respeito, mano, Sheik, que esse preparador, Pablo Fernandes, né, que esse preparador físico já tinha batido, dado um soco num torcedor, quando o Sampaoli tava no Olimpique de Marseille, e aí ele foi suspenso. Ele foi lá, tem um vídeo pro João, ó, tem um vídeo aí. Mas o torcedor invadiu o campo numa briga que aconteceu dentro de campo ali, entre os times, Benjamin. Tem um vídeo, olha lá. Ó, ó o cara, o cara bate bem, ó. O torcedor tá parado, mano. Colete laranja, mano. Mas o cara invadiu o campo ali. Tudo bem, mas aí a polícia que resolva. Olha lá. Isso aí no Olimpique de Marseille, esse colete laranja, o preparador físico, ou, não sei se é preparador segurança. É que a gente tá vendo só essa imagem, Benja. É claro, a violência, ela é sempre repudiável, mas é uma situação que a gente não sabe o que o torcedor já tinha feito também. Ele tá parado nessa imagem, mas eu não sei também se ele já tinha agredido alguém, porque ali foi uma confusão generalizada que aconteceu entre os dois times, e o torcedor acabou invadindo o campo, Benjamin, e o torcedor não tem que invadir o campo pra nada. É uma confusão generalizada dos dois times já é reprovável. A partir do momento que invadem o campo também, isso aí pode fugir de controle. Bom, mas ele bateu na cara do Pedro. Não, aí é uma outra circunstância, Benjamin. Eu acho que, vamos lá, partindo do princípio, a violência, ela é sempre repudiável. A violência, ela não é justificada em nenhuma hipótese. Até quando você tá certo, a partir do momento que você agride alguém, você já tá errado. Então, nota zero pro preparador físico, Benjamin. Isso é fato. E eu acho que o Flamengo deveria ter demitido por justa causa ontem à noite já. Nem deixar do São Paulo se manifestar como ele se manifestou agora cedo. Ah, vou tentar contornar. Não, não tem que contornar nada. Agrediu, perdeu a razão, manda embora. Só que nessa circunstância, Benjamin, o que aconteceu foi, de fato, o Pedro, que tava aquecendo junto com os jogadores reservas do Flamengo, na hora que ele viu que entrou o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele saiu do aquecimento e sentou no banco, sem uma autorização também de ninguém. Eu acho que isso é falta de respeito por parte do Pedro também. Porque aí é Flamengo, irmão. Não é amigos do Pedro contra amigos do Arrascaeta, você faz o que você quer. Mas ele já mandou o recado que ele tá... Ok, mas é que tá. O Benja, o Sheik foi jogador, mas continua ainda sempre respondendo pela classe dos jogadores, assim como o Kleber também. Eu duvido que eles já devam ter feito os contratos profissionais no qual rezava uma cláusula, preciso ser titular absoluto. E na boa, Benja, o Pedro não vive hoje o melhor momento com a camisa do Flamengo. E eu acho que ele tem que respeitar isso. No último jogo, como o Kleber citou aí contra o Grêmio, ele acabou entrando no decorrer do jogo, ele teve duas grandes chances pra marcar o gol e não conseguiu marcar. Uma que ele, inclusive, driblou dentro da área, bateu cruzado, a bola saiu ali e ele não conseguiu fazer o gol. Então, independentemente da chateação que ele tenha, Benja, ah, não tô jogando, pô, não tô sendo aproveitado, mas eu acho que ele tem que respeitar, primeiro, o clube onde ele joga. Segundo, os companheiros que estão entrando. E terceiro, trabalhar, irmão, pra conseguir retomar a titularidade. Porque um elenco qualificado como o Flamengo tem, eu acho que você precisa matar um leão por dia. Não é com o nome que você vai conquistar a titularidade. É jogando bola. E o Pedro tem bola pra isso. Então, Benja, quando entraram lá o Luiz Araújo e o Cebolinha, ele ficou pé da vida, foi pro banco, e aí no vestiário, o preparador físico aí que acabou agredindo o Pedro, foi tirar a satisfação. O Pedro não gostou, ele deu três tapinhas no rosto do Pedro, o Pedro tirou a mão, e aí parece que ele foi lá e deu o soco no Pedro. Óbvio que tá errado. Óbvio que é reprovável a atitude do preparador físico. Só que, e volto a dizer, o Pedro erra, Benja, quando ele não respeita a situação na qual ele também é funcionário no clube. O cara tá feio de raiva uma coisa, ele não deveria ir pro banco falar no celular, isso é uma coisa. Mas eu não tô justificando a agressão. Volto a falar aqui. Mas o Pedro também tá errado, Benjamim, em quebrar uma hierarquia. Tudo bem. Mas aí o diretor, o presidente, que tome uma atitude e puna o Pedro por causa desse comportamento. O cara não tem que fazer justiça com as próprias mãos, agredir ninguém, mas, repito, Benjamim, o Flamengo precisa ter pulso. Os jogadores não podem fazer o que bem querem.